Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Começando mais uma semana, uma semana que é importante na temporada. O pessoal ainda não, não sei se o pessoal percebeu ou não percebeu, mas a partir dessa semana não tem mais data FIFA, não tem mais nada. É sequência de jogos, é insanidade, é loucura. O Atlético vai jogar quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo até o final do campeonato. Faltam 12 rodadas, então são basicamente seis semanas de jogos, cara, que vão definir o futuro do Atlético, vão definir o futuro de todos os times do campeonato, óbvio, mas aqui a gente pensa com a perspectiva Atlético-Paraná. Se são 12 jogos, não vai ter jogo fácil, né? Eu acho que o pessoal que chega nessa reta final de campeonato, achando que a gente vai jogar contra, sei lá, tantos Vasco, times que brigam, Bahia, times que brigam pra não cair, e a gente vai ter jogo fácil, eu ainda não entender o que é o campeonato brasileiro. Os times desesperados, talvez eles tendam a ser até mais difíceis do que os times da parte de cima da tabela. um Grêmio, um Botafogo. Então, assim, vão ser 12 jogos onde a gente vai ter que matar ou morrer. Assim, não tem segredo, velho. Não tem segredo. E eu tava pesquisando aqui o significado do termo all-in. Pra galera que joga um pôquer, pra galera que gosta de um carteado, e o significado é claro aqui. All-in é a jogada no qual o jogador aposta todas as suas fichas. Aquele movimento assim, que ele já viu um filme, sabe? Quando o jogador vem e arrasta tudo aqui. É basicamente isso, o all-in. E, cara, eu... Eu, de verdade, acho que o Atlético tem que dar um all-in nessa reta final de campeonato. O Atlético tem que apostar todas as fichas dele nesses 12 jogos. Porque eu já falei pra vocês, eu acho que essa classificação pra Libertadores é a mais importante de todo esse período. Desde 2016, onde a gente vai pra Libertadores de 17, joga fase de grupos e tudo mais, eu acho que o posicionamento do Atlético no futebol brasileiro, eu acho que financeiramente, eu acho que o posicionamento de marca em relação à SAF, nenhuma classificação pra Libertadores foi tão importante, ela foi tão significativa pro Atlético. Então, assim, precisa apostar alto. Precisa jogar com tudo que você tem. E eu acho que esse que é o grande ponto. Tudo que o Atlético tem, hoje não garante o Atlético na Libertadores. Tudo que o Atlético tem é um time forte, tudo que o Atlético tem tem jovens talentosos, tem boas referências. Mas tudo que o Atlético tem hoje, é um time do patamar de alguns, inferior a outros, superior a outros, tá ali no bolo. Não tem três times jogando muito mais que o Atlético, mas também não tem três times jogando muito menos. A gente chega numa reta final de campeonato brasileiro, eu vou até abrir a tabela do campeonato brasileiro aqui, se vocês me permitem, pra gente, eu acho que tem um ponto ali de separação interessante no campeonato brasileiro que eu quero falar pra vocês, que é do Galo pro São Paulo. Do nono pro décimo, a gente tem cinco pontos. A questão é, do segundo, vamos tirar o Botafogo dessa brincadeira, do segundo, que é o Bragantino pro nono, são seis pontos. Então assim, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Atlético, Paranense, Atlético, Mineiro, tá todo mundo no bolo. Tá todo mundo brigando por essa maldita vaga na Libertadores, pré-Libertadores e tudo mais. Então assim, o All In vai ser muito importante. porque chega de burocracia na temporada do Atlético. O Atlético, ele fez jogos extremamente burocráticos, chatos, lentos, ao longo da temporada. E até mesmo com o Wesley Carvalho. O que falar do que foi o clássico contra o Coritiba? Eu acho que o nosso jogo melhorou com o Wesley. Eu acho que esses jogos burocráticos, em outros momentos, eram mais constantes. Melhorou com o Wesley, mas ainda existem. O Atlético, ele não tem direito de fazer um jogo burocrático, até o final do campeonato. São 12 jogos, e qualquer tipo de inércia, de letargia, vai ser punido. Os 12 jogos finais, para os 20 times do Campeonato Brasileiro, precisam ser de intensidade alta. Porque quando você tem mais intensidade do que o seu adversário, você gera uma vantagem. E gerando uma vantagem, você se coloca acima do seu adversário, num campeonato muito equilibrado. Foi o que eu falei. Ninguém joga muito melhor que o Atlético, ninguém joga muito pior que o Atlético. Então, estender essas fichas, botar essas fichas na mesa, é acreditar no que sobrou. Óbvio que a gente ainda espera a volta do Christian, óbvio que a gente ainda espera a volta do Rock, mas quais são as principais fichas do Atlético para o final do campeonato? Bento, Bento, Cacá, Thiago, Esquivel, Fernandinho, Eric, Canóbio, Wede, Usapele, Vitor Bueno, Pablo, que é basicamente a base que jogou contra o Bragantino, de acreditar que esses caras, eles vão ser o suficiente para a gente ganhar a mesa. Porque o Grêmio vai botar as peças dele, o Flamengo vai botar as peças dele, o Botafogo vai botar as peças dele. E a gente tem que, de alguma maneira, superar a peça desses rivais. A certa final de campeonato brasileiro, eu tento puxar algum paralelo de outra temporada que a gente possa comparar, não me vem nada à cabeça. do desafio do Atlético e do desafio do campeonato, como um todo mesmo. Porque é um campeonato que nunca teve tanto time bom. É um campeonato que nunca teve tanto time capaz e merecedor de estar numa Libertadores. A gente já viu muito campeonato onde muitos times fizeram por onde não está. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que é dificílimo o nível do campeonato brasileiro e muita gente faz por onde está. Inclusive o Atlético. Ah, mas a gente perdeu pouco, 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 todo mundo perdeu. Ponto bobo, todo mundo perdeu. Só que até agora, nas 26 rodadas que tiveram, perder ponto bobo é uma coisa. Nas 12 restantes, é uma punição muito maior. Se o Atlético se permitir continuar perdendo a quantidade de ponto bobo que ele perdeu nesse período, eu acho que a punição que vai vir dá uma classificação para a Libertadores e vai ter um preço muito grande. então saber se impor, saber controlar jogos, saber ter alta intensidade durante os 90 minutos, algo que foi difícil para o Atlético ao longo da competição. Durante muito tempo, parecia que para o Atlético, um jogo de futebol ter por 90 minutos era extremamente longo. O Atlético, ele precisa, óbvio, interpretando bem o jogo, entendendo o momento de aumento de intensidade, entendendo o momento de controle mais de jogo, eu acho que o Atlético, hoje, ele tem um perfil mais camaleônico, acho que o Atlético, ele tem, talvez, até uma diferença em relação a alguns outros times que funcionam sempre muito na alta intensidade, por exemplo, o meio campo com o Zapelli, com o Fernandinho, com o Vitor Bueno, consegue ter mais controle do jogo, mas acho que o nível de intensidade precisa estar sempre muito alto, então essa capacidade de se adaptar precisa ser um diferencial, mas ao mesmo tempo não deixar não deixar baixar o tesão do time durante 90 minutos. A competitividade, que é um termo mais moderno e um termo que eu acho que se encaixa mais nas dinâmicas do YouTube, né? É um termo mais família. Eu estou preocupado, mas eu estou ansioso, porque eu acho, assim, só para terminar o vídeo, eu acho que existem dois campeonatos para o Atlético fazer daqui até o final do campeonato. Estão os próximos dois jogos contra o Botafogo e contra o Grêmio. E acho que são dois jogos dificílimos fora de casa contra adversários que, assim, o Grêmio, se tem alguma pretensão de brigar por título, tem que ganhar da gente. O Botafogo está querendo garantir esse título de qualquer maneira. Os dois estão querendo garantir o G4, então, assim, são times bons, são times que fazem um grande campeonato, são times que sonham alto, são times que foram beneficiados por, em vários momentos, não estarem disputando três competições. Tanto que a gente não viu, por exemplo, um Grêmio abraçando super a Copa do Brasil, nem um Botafogo abraçando super a Copa Sul-Americana, porque a partir do momento que chocava, eles priorizavam o campeonato brasileiro, então o Atlético vai ter um campeonato contra esses times, então o Atlético vai ter dez jogos finais, que aí eu acho que são dez jogos mais pontuáveis. Eu já usei esse termo aqui mais de uma vez. Pontuáveis. Então, esses dois campeonatos podem levar o Atlético para a Libertadores, podem levar o Atlético para a Sul-Americana. Nada contra a Sul-Americana, foi o que eu já falei para vocês. Eu, se eu pudesse escolher essa reta final de temporada que a gente está vivendo agora, uma final de Sul-Americana, eu acho que eu escolheria uma final de Sul-Americana, mas ao mesmo tempo eu acho que para o Atlético teria uma porrada muito grande, não, tu estima tanto o torcedor, tanto o clube para a Sul-Americana. para o torcedor do Atlético, hoje a Sul-Americana ela é... Ela já foi muito importante na história do clube. Acho que o torcedor do Atlético sempre tem que ter um carinho e um respeito muito grande com a competição. Mas hoje a Sul-Americana ela é... Ela é... Não vou falar pequena demais para o Atlético, talvez seja... Seja um pouco arrogante, mas ela é de um tamanho que o projeto precisa de algo maior. Sabe? É quando você vai encaixar uma peça e fica sobrando espaço e você percebe que aquela peça do quebra-cabeça não encaixa ali. A gente precisa de uma peça ampla chamada Libertadores. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas como eu falei, acho que a gente tem algumas peças para botar na mesa e tentar ganhar esse jogo. Sabe? A gente vai precisar do melhor do Canóbio, a gente vai precisar do melhor do Vitor Bueno, a gente vai precisar do melhor do Pablo, a gente vai precisar do melhor do Fernandinho, a gente vai precisar do melhor de todo mundo. O Atlético, acho que em nenhum momento ele viveu uma grande fase em 2023. Chegou a hora dessa grande fase chegar. Chegou a hora desse grande momento chegar. É basicamente disso que a gente precisa para estar na Libertadores. Então, eu vou esperar o All-In. Não sei vocês, mas eu vou esperar esse All-In. Valeu, pessoal? Tamo juntos. É nóis. Daqui a pouco tem live, tá? Eu já vou estar no meu estúdio, se tudo der certo. Estou saindo hoje à noite Barbacena. Figo em casa para fazer live para vocês lá por volta de 11 horas. Vocês sabem bem como funciona. Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau.